...prefeitos que aqui estão, que possam, nesses 48 meses, por primeiro que eu aguardo a vocês, que vocês possam fazer muito mais do que tudo aquilo que já foi feito por Curitiba, daquilo que foi feito por Campo Lara, por Balsa Nova, pela nossa querida Piraguara. Eu digo querida Piraguara com um sentimento realmente, não que Campo Lara como seja querido, é querido sim, Balsa Nova, mas Piraguara, para todos nós de Curitiba e Metropolitana, tem um significado especial, é de lá que vem a água, que nos banha, que nos alimenta, é lá o nosso manancial, lá é, quem sabe, a alma que nós precisamos ter todos os dias dentro de nós. Parabéns a vocês e que a boca maldita hoje, homenageando a cada um, possa realmente sensibilizar essa irreverência, essa ditadura democrática hereditária, né, Curitiba? A ditadura democrática hereditária, que não tem esse sentimento de ser uma coisa perpétua. 10 anos já, né, Índio? Você presidindo, significa que 10 anos estamos sendo nosso amigo Alfrido, mas é uma alegria para todos nós. A boca maldita realmente faz parte da nossa vida, da nossa história. Eu hoje aqui vivo quanto a boca maldita é justa e ao mesmo tempo injusta que alguns. Eu vi aqui, por exemplo, o Cascais só hoje recebendo a comenda da boca maldita. E o Cascais está sempre por lá. E olha que o Cascais faz justa, porque ele é um crítico de qualidade daquilo que acontece e não acontece em nosso bem. Pessoa das mais qualificadas que eu conheço e que não tinha ainda recebido esta comenda, um caporrino. O Pierre Paolo Pietro Cielo, outro oculto que a gente conhece e que eu não tinha recebido. Então, ela muitas vezes é justa e é justa. O algoritmo, minha gente, quem conhece o algoritmo? O algoritmo não é bocudo, por natureza, né? Não é bocudo. Então, minha gente, a boca maldita é isso. Ela consegue trazer e traduzir para todos nós aquilo que de melhor existe numa vida em comunidade, numa vida em sociedade, numa vida que tem que ser, sim, espelhada numa sociedade polêmica, mas na polêmica das boas coisas. E a boca maldita é o centro da polêmica das boas coisas para a nossa cidade. Eu venho aqui hoje com o meu filho Moisés, que está lá, com o Fula, advogado, com o meu filho Felipe, que ali está, e com o Bruno, que não pode vir, porque está no jantar dos vereadores do estado. E eu espero que ele seja, sim, um grande vereador, um bom torço para que você seja o grande prefeito dessa cidade. E eu venho aqui hoje com eles, e talvez eles, evidentemente, não se lembram, mas eu e o Gustavo estávamos lá, e muitos de vocês estavam, o Chico estava, quando, em 84, o Felipe, naquele dia, tinha um mês e pouco de vida na barriga da mãe ainda, porque ele nasceu em agosto de 84, mas nós estávamos lá, o Orlando, a Dona Regina, o Moisés no colo, o Bruno e o Felipe na barriga, quando o seu pai liderava o grande comício das diretas, já, se eu não me engano, no 12 de janeiro de 84. Quer dizer, esta é a boca maldita, que tem naquele menino com boca, naquele momento, gritando e vibrando junto ao seu pai, nós da condição de deputado, os meus meninos ainda no ventre, mas está presente, e hoje todos aqui reunidos nessa festa que é a boca maldita. Por isso, minha gente, vale a que dizer, ando devagar, porém já tive pressa, levo este sorriso, porque já chorei demais, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, porque tenho a certeza de que nada sei, o povo sei. Esta é a vida de todos nós, que muito pouco sabemos ainda daquilo que poderemos fazer. Portanto, frequentemos a boca maldita, compareçamos lá, todos os dias, aqueles que puderem, ou aos sábados e aos domingos, como é o nosso costume, a palavra só que eu tive aí, talvez um dos maiores símbolos hoje, na nossa boca maldita, vai lá, mas não escute muito o Fato Bento, porque ele mata quase a gente, nas histórias do Atlético e da Polícia Civil. Não escute muito ele, mas vá lá abraçar os grandes amigos que a boca maldita a todos nós proporciona. Igor, siga em frente, nesta ditadura democrática hereditária, não dê muita vazão a essa ideia revolucionária, controvertida, de eleições diretas e democráticas na boca maldita. A ditadura democrática hereditária haverá de prevalecer e você continuará, ao lado da sua família, ao lado de todos aqueles que lhe querem bem, fazendo da boca maldita, este ponto de incômodo, não só do jantar, mas lá, da alegria que ela a todos nós proporciona. Felicidades a todos, aos bocundos de sempre, aos bocundos da agora pra frente, que sejamos realmente motivos de orgulho para os paranaenses brasileiros e especialmente para a região metropolitana e para a cidade de Curitiba. Um abraço, felicidades a todos.